Olá, queridos estudantes, aqui está uma questão muito especial da edição de 2019 do Enem, que contemplou alguns fundamentos da ótica geométrica numa interseção com a ondulatória, assuntos extremamente importantes. Vamos ao enunciado. Os olhos humanos normalmente têm três tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Bom, a protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com dois voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor? Muito bem, então, por essa deixa, nós teremos que examinar cada uma das sugestões das alternativas. A letra A sugeriu o cartão vermelho. Será que vermelho seria a mesma cor identificada por ambos? Ora, a pessoa saudável enxergaria o vermelho e o portador da doença tem dificuldade em enxergar o vermelho. Portanto, eles não enxergariam a mesma cor. A pessoa que está doente sequer veria o vermelho. Não é a letra A. Na letra B, foi sugerida a cor magenta. Será que magenta será igualmente reconhecido pelas duas pessoas? Vamos ao que ele sugeriu na figura e vamos perceber o seguinte. A pessoa que tem visão normal, normal, vai ver o magenta, que é o casamento do vermelho com o azul. Mas o portador da doença, se tem dificuldades com o vermelho, não perceberá a pigmentação associada ao vermelho, apenas ao azul. Ah, então, a pessoa de visão normal veria magenta e o portador da doença veria apenas o azul, porque ele não consegue discernir o vermelho. Não veriam a mesma cor magenta. Não é a letra B. A letra C sugeriu amarelo. E agora, nós podemos perceber que o amarelo é o casamento do vermelho com o verde. Se há o vermelho na ideia da composição do amarelo, o portador da protanopia não vai ver amarelo. Vai ver só verde. Não pode ser o amarelo. O D fala cartão branco. E o branco, olhando para cá, é o casamento das três cores puras, vermelho, verde e azul. Entretanto, a pessoa que tem dificuldades com o vermelho acabará vendo apenas a composição de verde com azul, que é ciano. Não veriam a mesma cor branca. Finalmente, a resposta correta só pode ser a letra E, que sugeriu o cartão azul. A pessoa que não tem doença nenhuma vê azul e o portador da protanopia também vê o azul, afinal, a dificuldade dele é com o vermelho, não é com o azul. No caso de nós mostrarmos o cartão azul, as duas pessoas terão a percepção da mesma cor. É a resposta correta. Letra E de esperança nessa linda questão da prova. Ótimos estudos, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente!